Isto foi arranjado aonde, São Domingos? Foi arranjado na propriedade de Nona Meio que os encontrei agora. Agora mostro-te mais. Ó. Ah caralho. Sim senhor, muito bonitos. E não são venenosos? Hã? Não são venenosos? Não, não, os venenos conhecem-se. Os venenos têm pintas e não têm... Não têm coiso. Mesmo... Está a ver? Está bonito. Olha isto agora criávamos. Outro dia vai outro e cá só. Claro. Está a compreender? Mas isto criávamos como um fundo de um prato. Como um fundo de um prato a cabeça. Tem aí mais. É. E então o que eu quero apresentar isto? Olha. Isto olha, já está aqui outro que é maior. Estão ganhando o futuro. Ó. Muito bom. Está a perceber. Como é que o senhor os vai preparar? Olha. Isto é fácil. Eu nunca cozinhei. Compreendo. Mas isto é fácil prepará-los. Até há uns tortulhos cá no meio dos pinheirais também. Mas, por exemplo, vou-se ter um teórico. É a cozinheira, não é? Eu sim. Agora vou-se botar uma frigideira. Vou-se botar um pouco de óleo, um pouco de carne gorda, fazer o molho e um pouco de pimenta. Está a compreender. Por exemplo, ao fim de restarem aliciados e essa coisa toda na frigideira dá-lhe umas voltas e essa coisa toda, tira para um prato, pois. Está a perceber. Se tiver ovos, cozo três ou quatro, bota-los em cima, parto e, pois, com batatas ou com arroz a comer. Sim, senhor. Isto é um pitel. Isto é um burro. Pois são. Pois são. Mas é preciso conhecer. É preciso conhecer. Olhe um... Eu até tenho uma coisa. Levo aqui.